Pô, velho, deixa eu contar o que aconteceu comigo hoje, cara. Pô, marquei com uns colegas lá da faculdade de assistir um filme lá no cinema lá da Tijuca. Aí, beleza, né? A gente pegou, se encontrou lá no Maracanã, ali perto, tava pra ir a pé, né? Tava eu, um colega meu e duas garotas, né? Aí, beleza, vamos pra lá. Aí, no meio do caminho, a gente tava atravessando a rua. Aí, não é que no sentido contrário, tava ouvindo um motoqueiro atravessando também. Não é que ele deu uma subiada. E, quando eu olhei, ele pegou e deu uma piscadinha pra mim, cara. Eu, caraca, velho. Assim, por um momento eu fiquei ali meio perplexo. Pô, é comigo mesmo, cara? Aí, eu, pô, olhei ali assim pros lados, pras garotas, elas nem notaram. E o cara saiu com a moto, ele continuou olhando pra mim. Pô, velho, é comigo mesmo, mano. Aí, eu fiquei, caraca, velho. Pô, eu fiquei até mais contente, cara. O dia tava meio parado, eu fiquei até mais satisfeito com a vida, cara. Aí que tá, eu não sei o que tu acha respeito, mas pra mim, a minha filosofia é... Elogio, a gente aceita de qualquer um. Pode ser de um cara desses, pode ser, sei lá, de uma garota, pode ser de um travesso. Pra mim, não importa. Elogio, a gente aceita de qualquer um, cara. Agora, pô, tu para pra pensar. O maluco tá ali, o culpado, o maluco é motoboy. Tava ali fazendo entrega lá, entrega cá. Mas o cara parou. Pô, notou ali a minha beleza. Chamou a minha atenção, assubiu, chamou a minha atenção. E deu aquela piscadinha com o olho, assim, ó. Caraca, velho. Pô, gostei. O cara tem bom gosto, sabe. O cara sabe apreciar o que é bom. E, pô, daquela hora, pô. Daí era, sei lá, umas duas e meia da tarde. São quase nove horas. Pô, de lá pra cá, cara. Eu tô até agora lisonjeado. Eu tô até agora lisonjeado.